Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Sempre em Alta que é uma série de vídeos, uma série de lives que eu faço com investidores e investidoras Sempre em Alta com os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta que eu tenho basicamente dois grandes objetivos com essa live, com esse vídeo que eu faço com os meus alunos que é, primeira coisa é conseguir inspirar mais pessoas a conseguir se libertar das suas travas e investir na bolsa, conseguir estar sempre em alta, conseguir se libertar de um processo que muitas vezes a gente tem na cabeça, que é muito fácil perder dinheiro, que não tem como que eu posso entrar e já perder muito dinheiro, sendo que essa pessoa pode se inspirar por uma história de outra pessoa que já teve sucesso e ela pode impulsionar sua rentabilidade investindo com segurança, com tranquilidade, sem precisar ficar acompanhando o mercado financeiro, nada disso então um dos objetivos dessa live é isso, é inspirar mais pessoas pela história, por exemplo, da Karina hoje que está aqui comigo e também um outro objetivo é a gente aprender, aprender com o que a Karina vai nos passar hoje eu gosto de aprender porque eu estou sempre mudando aulas, colocando novas aulas, estou refazendo algumas aulas porque eu busco identificar até, poxa, o que está faltando, qual o problema, o que eu posso clarear mais e com certeza a gente vai aprender muito com esse bate-papo de hoje então em primeiro lugar, Karina, quero te agradecer a disponibilidade de estar aqui conversando comigo e com toda a galera que está nos acompanhando aí para a gente conseguir aprender um pouco essa história, conhecer da história melhor e a gente bater um papo em relação a isso eu que só tenho a agradecer, obrigado mesmo pela oportunidade aí, pelo convite, estou muito feliz obrigado mesmo show, maravilha Karina, deixa eu te perguntar uma coisa de onde que você está falando hoje? eu estou falando de Palotina, Paraná Palotina, Paraná, que legal como é que a gente se conheceu? Me conta mais essa história como é que tu investia antes? como é que eu esbarrei em ti? Não sei como é que aconteceu isso na verdade, eu nunca tinha escutado falar sobre você o que aconteceu no Instagram? foi um... apareceu para mim, né? eu já procurava alguma coisa sobre investimento e aí, eu visualizando lá o Instagram, os stories, e apareceu aí, na verdade, apareceu em março a semana do lucro certo eu acho que é esse o nome, né? era esse o nome isso, tinha uma semana do lucro certo aí eu dei uma pesquisada e tal aí eu resolvi fazer aí eu fiz a semana do lucro certo todos os dias, assisti todas as videoaulas certinho e aí eu fiquei muito instigada para saber como que era esse método aí foi aí que eu... foi depois dessa semana depois desses dias que eu te conheci que eu resolvi fazer a minha inscrição para o programa Investidor Sempre em Alto que legal e até esse momento, como é que tu já investia? como é que eram teus investimentos? já conhecia a bolsa? me conta mais ou menos essa história como que era antes do programa na verdade é assim, como eu trabalho em instituição financeira a gente vem com aquele método poupança, CDB e eu não estava assim os rendimentos só estão caindo, né? a Selic caiu bastante enfim, poupança então nem se fala nem se fala, né? e aí eu queria procurar algo diferente, sabe? eu queria... eu sempre tive curiosidade investir na bolsa só que eu não tinha conhecimento nunca fiz um outro curso esse é o meu primeiro curso tá? então assim, eu comecei do zero mesmo tudo que você explicou em todas as videoaulas foi muito importante desde lá do passo a passo, né? foi muito bacana pra mim e... e assim, eu só investi em poupança em CDB e eu tinha feito um aporte pequeno em ações só que através da instituição financeira então é um fundo de ações, né? entendi não diretamente na bolsa aí eu perdi dinheiro lá mas foi pouquinho porque eu tinha investido pouca coisa também não sabia no que que estava nem entrando de verdade e como é que você se sentiu colocando dinheiro lá no fundo? tipo, foi mais tipo uma tentativa pra ver o que ia dar certo se não ia dar foi uma tentativa porque assim e porque eu tinha que vender o produto, né? como é que eu ia vender o produto? porque a gente tem fundo de investimento como é que eu vou vender algo que eu não tenho? que eu não tenho experiência naquilo? então como eu tinha que vender? porque assim, a gente tem alguns treinamentos na instituição porém assim, são bem vagos não é a fundo, né? no conteúdo não dá, não tem tempo assim pra gente se aprofundar e aí eu falei assim bom, o que eu vou fazer primeiro? então vou investir pra me acompanhar, né? as pessoas chegam e pedem e eu preciso pelo menos ter alguma experiência nessa área saber como é na prática aquilo ali saber como é na prática só que eu deveria primeiro ter buscado um conhecimento em técnicas, em cursos, né? não ter investido mas assim, foi pouca coisa foi só mesmo pra fazer uma tentativa foi que bom mas olha, parabéns pela tua atitude, viu? não conheço muitas pessoas que fazem isso nossa, louvável, de verdade e querer se expor justamente porque tá porque oferece aquela situação eu tenho que saber sou responsável por isso, né? isso é muito legal parabéns com certeza e assim, como eu vendo vários produtos então a gente tenta se aprofundar um pouquinho em cada um mas é bastante, né? então a gente não consegue saber de tudo então quando você tem um produto se torna um pouquinho mais fácil ah não, com certeza imagina porque tem é tanta sopa da letrinha, né? e querendo ou não então são várias possibilidades e não tem como tu te expor a tudo pra testar, né? não tem não tem certamente não não tem como a gente ter tudo mas que legal saber disso e aí como é que foi assim o tu participou da semana do lucro certo e aí o que que te fez querer entrar no programa o que que te fez tomar a decisão assim de entrar no programa tu lembra? então lá na semana do lucro certo na verdade eu achei assim bom parece ser fácil né? porque assim pelo pela tua explicação eu falei assim nossa, mas ele é muito bom ele explica muito bem sabe? e assim é bem claro de uma forma clara porque eu já fiz outros treinamentos mas como não começa do zero a gente sempre pegava andando sobre um assunto específico não do zero ali e tal sobre né ações enfim então já ouvi falar um pouquinho de diversificação um pouquinho de análise quantitativa mas nada assim dessa forma e eu vi que você era bem assim bem detalhista né e eu falei assim eu acredito que esse curso vai ser bom mas eu fiquei na dúvida até pela questão do investimento né que eu deveria fazer mas eu resolvi fazer porque eu falei assim agora eu vou ter tempo pra me poder estudar porque daí eu resolvi fazer no final de março a gente já estava na pandemia e eu estava trabalhando em home office porque assim minha carga horária ela é bem bem puxada porque começa às oito da manhã finaliza às dezessete e nunca a gente sai no horário né enfim dezessete dezessete trinta dezoito eu lembro no quartel como é que era é aí assim o que eu fiz eu falei bom agora é a hora né eu vou entrar porque eu estou em home office eu vou conseguir conciliar né algumas coisas eu consigo e eu consigo fazer as aulas durante o dia enfim e aí foi por isso que eu tomei a decisão de entrar mas pela através da semana do lucro certo que legal pela tua explicação lá eu gostei bastante lá que show e lá isso foi em março né março foi na última semana de março do ano de 2020 e a gente estava no período do auge das quedas na bolsa isso não te assustou isso gerou algum negócio será que eu entro esse negócio será que eu saio depois eu vejo aí que eu fiquei curiosa porque eu falei mas como é que eu vou ganhar dinheiro como é que nós vamos fazer no momento de queda aí eu comecei a fazer a análise né eu falei assim gente mas não tem uma empresa que se enquadra em tudo não é em todos os pontos enfim aí eu falei nossa aí eu fiquei mais curiosa ainda eu falei mas vamos ver se esse negócio vai dar certo né mas aí a gente foi enfim foi muito legal foi muito legal vai que show eu tinha uma noção que não seria tão difícil e tal mas assim como tem ali no passo a passo é mais fácil né aí eu abri a conta na corretora e aí eu falei assim não mas é vou seguir o método e tal só que eu fiz dois rebalanceamentos só até agora né então tá recente ainda porque eu fiz assim ó assisti todo o curso primeiro aí eu não consegui assistir tão rápido né eu tive que ir assistindo durante os meses aí eu comecei a investir mesmo em junho aí eu fiz o curso em abril maio e no final de junho que eu comecei a investir e eu comecei aos poucos eu também não comecei de uma vez não peguei todo o valor e já apliquei tudo entende eu apliquei lá um pouco depois eu coloquei mais fiz ao menos o aporte até chegar o valor que eu tinha determinado na planilha pra ir pegando até pra ir pegando segurança ver como é que funcionava porque é diferente né quando a gente imagina só eu tô começando a investir aí eu vejo um cara lá que ele fala que o negócio funciona ele mostra isso e aquilo mas quando tá o nosso dinheiro é diferente a gente e é legal poxa eu não tô seguro devo colocar tudo agora eu vou entrando aos poucos isso não é errado né às vezes a gente pensa ah não tem que entrar e tem que seguir não pode entrar e pode seguir mas nada supera a tua tranquilidade eu nunca posso ultrapassar a minha tranquilidade né e aí tu foi tu começou a montar em junho foi montando e até hoje tu deve ter feito o segundo rebalanceamento agora em janeiro isso? foi foi agora foi agora no finalzinho agora dia 25 foi agora mesmo ah anteontem é eu tô aprendendo ainda não mas que legal porque aprendendo eu também tô né esse é um processo que não tem a gente nunca para mas assim tô bem no início tô bem no início ainda e como tu te sente hoje assim investindo tentando assim pegar a cabeça da Karina até março e a cabeça da Karina hoje em relação a Bolsa de Valores em relação a investimentos como tu te sente investindo hoje? bom na verdade na época eu achava que era o bicho de sete cabeças eu achei que eu não iria conseguir né falei assim ah investir na Bolsa a gente precisa ter tempo e aí assim o que que eu tenho hoje? uma segurança uma segurança mesmo e assim e que todo mundo consegue sabe então isso que é bacana primeiro busca conhecimento eu lembro que nas videoaulas você também falava assiste tudo primeiro porque como é que a gente vai entrar pela metade o conhecimento tá pela metade então eu assisti tudo primeiro eu fiz daquela forma lá difícil né porque a gente já queria entrar logo e eu vendo que as ações estavam num preço baixo eu falei assim meu Deus a hora de eu aproveitar pra comprar e aí mas eu não sei comprar como é que eu vou fazer entende? aí eu fui aguardando aguardando foi difícil a ansiedade né mas deu certo que legal ó eu tenho acesso eu não sei se todo mundo sabe mas na nossa plataforma eu consigo ver quem assiste tá uau tá uau eu tenho acesso a isso e poucas pessoas assistem o módulo zero que é o módulo de boas-vindas que eu acho que na tua turma ainda era uma live que eu fazia não sei se já tinha o módulo zero agora eu incluí o módulo zero eu não sei como que foi a primeira aula foi uma live em que eu expliquei tudo ou tinha o módulo de preparação já? não tinha já o módulo tinha já o módulo? porque nesse módulo módulo zero eu falo né assiste duas vezes assiste uma vez isso tudo tal passo a passo não começa a enxergar no fim senão vai fazer vai fazer borrada e vai ter retrabalho e olha pouca gente assiste sabia? não é todo mundo que assiste o módulo zero é porque as pessoas querem logo tem gente que já vai lá pro 3, 4 né é verdade já quer direto ah quero investir vamos lá só que pula a base pulou a base uma hora vai dar problema é e agora eu vou começar a assistir ele novamente vou começar do zero de novo né porque eu vou começar agora em fevereiro eu vou fazer isso já bem planejei pra isso ah isso é muito bom porque na primeira vez a gente nunca consegue captar tudo não tem é tipo um filme é tipo um livro eu os cursos que eu já fiz eu já fiz curso olha 5 vezes e cada vez 5 vezes exatas essa esse ano eu não refiz mas tem um curso que eu gosto de refazer de tempos em tempos que eu vou fazer pela sexta vez esse ano tem que me ajustar vai ser por fevereiro ou março também e cada vez que eu assisto é um olhar diferente tem alguns livros aqui que eu já li duas ou três vezes cada vez que eu leio a gente aprende coisa nova porque o cérebro ele não capta numa vez só por isso que eu falo assiste pelo menos duas vezes e a galera que assiste duas vezes tu vai ver vai ter várias coisas que tu não pegou na primeira que tu vai pegar agora e é muito bom assim a gente recapitular deixar mais mais físico na cabeça eu gostei também que você indica livros pra gente ler né e eu tinha dificuldade com isso também olha só não foi só da parte de investimento essa parte de se dedicar no tempo pra poder ler livros né eu sempre achei assim ah eu já leio tanto durante o dia eu já leio né todo dia a gente lê mas assim não é aquela não é igual você pegar sentar e ler um livro aí eu li aquele livro aqueles livros que você indicou eu li eles né e agora eu tô fazendo assim a gente tem um planejamento aqui em casa então a gente tem uma quantidade de livros a gente tem uma quantidade de livros cada um eu e meu esposo cada um tem uma quantidade de livros que nós vamos ler durante o ano a gente faz um planejamento tá ele fez isso também o ano passado então foi muito bacana valeu muito até a parte da recomendação que show olha que maravilha e nossa a leitura faz a gente expandir a cabeça né porque querendo ou não no dia a dia a gente lê muita coisa mas é coisa que que é informação que a gente precisa talvez pro trabalho talvez pra estar informado assim mas não é um negócio que te leve além né que te faça mudar alguma coisa ficar diferente um aprendizado prático né mas que legal saber disso tu chegou a comentar três coisas que me saltou os olhos aqui até anotei tu achava que tu não ia conseguir tu achava que precisava muito tempo e tinha muita gente que falava que tinha que investir com foco no curto prazo pra conseguir ganhar dinheiro e essas talvez seriam as três assombrações digamos assim que tu tinha sobre sobre a bolsa de valores e como e hoje assim como que tu lida com os investimentos tu precisa estar acompanhando notícias tu fica só em volta disso você sente ansiosa ou tá tranquilo investindo zero estresse não Vinícius assim ó pra mim fazer o investimento eu não acompanho as notícias pra isso eu gosto tá eu gosto de abrir eu tenho alguns aplicativos eu gosto assim só pra me acompanhar porque as vezes chega alguém lá pra conversar comigo sobre um assunto e eu gosto de estar por dentro eu gosto de ler as notícias eu gosto de ler as notícias mas assim não pra mim fazer o investimento hoje eu me sinto muito segura pra fazer os investimentos assim aplicando o método eu já criei isso na minha cabeça eu tenho que aplicar o método e o método vai dar certo né quando a gente também atrai aquilo positivo né então a gente tem que pensar de forma positiva aí eu falo assim vai dar certo e assim o mais bacana é que quando a gente vai conversar com algumas pessoas e as pessoas não tem o conhecimento e a gente tem o conhecimento o pouquinho que a gente fala ele já fala nossa como que você sabe disso entende e assim e muitas pessoas chegam e falam pra mim assim é não mas isso é muito difícil não a gente precisa de muito tempo na verdade é o que eu já o que eu já ouvia antes né e eles falam assim não mas pra você investir na bolsa você tem que acertar uma empresa e daí eu falo gente tem opção sim todos nós podemos investir e eu fiz um curso todo mundo pode fazer e eu falo daí eu já tenho bagagem pra poder falar né bacana vai que legal mas assim segurança resume vai que show e a gente tem isso na cabeça né eu também tinha como que eu vou conseguir ter uma informação que ninguém tem sem eu cometer um crime de informação privilegiada pra eu conseguir ganhar dinheiro na bolsa e eu ficava me perguntando só que poxa e aí a gente fica pensando em maneiras e maneiras e maneiras porque a gente tem essa crença muito mais ligada à aposta do que ao investimento né porque a gente acredita e eu acreditava nisso também que eu preciso acertar uma coisa que vai fazer bombar e pra eu acertar uma coisa aí surgem todas aquelas outras crenças né pra eu acertar uma coisa que vai bombar eu tenho que ter uma informação que ninguém tem então deve ter um jogo de carta marcado eu tenho que saber como é que funciona esse mecanismo da bolsa de valores e a gente cria uma fantasia né muitas vezes porque justamente por causa desse problema por muitas pessoas acharem que é assim que se ganha dinheiro na bolsa elas tentam perdem dinheiro vão embora dizendo que é assim e aí elas param de investir né tem até alguns casos de alguns alunos do programa que investiram em 2005 investiram em 2008 perderam dinheiro só voltaram agora em 2020 e justamente esse foi o processo que aconteceu com eles eles foram lá investiram colocaram dinheiro mais como uma aposta mesmo porque era a visão deles de bolsa naquele momento e aí saíram falando mal da bolsa de valores mas hoje tu vê que é todo tu começou do zero né eu comecei do zero e assim ó por surpresa eu já tive a oportunidade de ir até a bolsa de valores que legal em São Paulo né só que assim eu cheguei lá e como eu não tinha conhecimento porque eu ainda estava na faculdade foi uma viagem da faculdade eu falei gente como é que pode isso daqui assim a gente não entende nada eu falei assim hoje se eu fosse na viagem nossa seria totalmente diferente sabe então o que é informação né e o conhecimento com certeza e como que foi a tua rentabilidade em 2020 tu começou em fim de junho então tu passou por julho agosto, setembro, outubro, novembro dezembro seis meses exatamente foram seis meses não pra mim foi muito bacana porque assim Vinícius eu não comecei também não foi os seis meses investindo o mesmo valor entende então eu fui investindo aos poucos então nesses seis meses eu fechei a carteira em dezembro com o x valor que eu já tinha determinado que eu gostaria de fechar eu então assim eu achei que a minha rentabilidade foi muito bacana por isso porque eu comecei a investir em junho então praticamente em julho que foi bem no finalzinho só que eu não investi tudo então eu investi uma parte depois eu fiz um novo aporte que daí eu fui fazendo a análise aos poucos porque daí já tinha voltado assim um pouco ao normal aí eu não conseguia assim demandar despender muito tempo né então eu fui fazendo a análise assim eu pegava um dia que eu podia analisar algumas empresas só que assim ainda naquela dificuldade demora um pouquinho aí depois já na segunda vez aí a gente já começa a ter um pouquinho mais de esperteza ali né mas daí eu fui investindo aos poucos então eu fui terminar de colocar os meus recursos lá em setembro praticamente show entendi e ó eu tô olhando aqui não dá pra ver porque eu tô olhando aqui no computador mas eu tô olhando aqui o que aconteceu com as ações com o dólar com o ouro nesse passar do tempo ó julho, agosto, setembro e outubro as ações caíram dólar e ouro subiram depois aconteceu o contrário então mesmo querendo ou não sendo bem recente seis meses né de investimento tu conseguiu ver na tua carteira que tu tava sempre em alta que sempre tinha os investimentos ali se valorizando tu fez dois rebalanceamentos como que foi a tua experiência em relação a isso tu conseguiu perceber na prática? Eu consegui e o que eu achei mais bacana eu falei nossa funciona o investimento em dólar e em ouro estava subindo eu falei assim nossa minhas ações estão caindo peraí vamos olhar lá aí eu ia lá tava subindo ouro do dólar eu falei não pode isso vai dar certo mesmo aí isso que foi bacana o mundo vai dar certo mesmo peraí pois é aí eu peguei e falei assim olha só que bacana só que assim daí eu fui assistindo as videoaulas de novo ali aquela parte de novo porque eu falei nossa mas daí eu entendi melhor né que realmente é um investimento que ele dá pra fazer um balanceamento porque enquanto o dólar tá tá subindo as ações estão caindo né foi nessa parte eu fiquei bem surpresa e eu fiquei bem feliz vai que legal é bom ver isso na prática né porque a gente vê assim claramente com o passar dos anos mas uma coisa que é é fato assim quando a gente vai colocar o nosso dinheiro é diferente né e quando tu vê isso acontecendo com o teu dinheiro tu dá mais segurança né do que tu tá fazendo esse negócio não funcionou só durante vinte e poucos anos funciona comigo agora também então tu consegue ficar mais segura né isso aí só que na verdade assim eu não fiquei com medo sabe quando começou a cair as ações ali e tal e depois o dólar e o ouro começou a subir eu falei nossa não bacana isso daqui vai dar certo né e eu já tinha assistido as videoaulas também e tem que aguardar também não é assim investir hoje e ficar acompanhando todo dia no começo eu acompanhava todo dia acessava todo dia mas agora eu já não acesso todos os dias mais Ai que show cada vez tu vai acessar menos às vezes assim me perguntam é engraçado às vezes me perguntam se tu tem tal ação e eu confesso que às vezes eu não lembro porque eu olho uma vez por mês pra fazer o aporte e eu não leio o nome das ações uma vez por mês eu vou olhar pra elas a cada rebalanceamento e cada vez mais isso eu acho que até a segurança que tu tá conquistando vai fazer com que cada vez tu olhe menos porque tu vê que não tem essa necessidade né de ficar assim sempre olhando lá e vendo o que tá acontecendo e porque se não é hora da gente fazer perdão mas se não é hora da gente fazer o rebalanceamento se você for olhar e pode ser que a gente vai começar a ficar confuso né então assim quando você não tem a segurança só gera ansiedade bem isso então assim aplica o método certinho faz vai fazer o rebalanceamento trimestral semestral enfim realmente confere né que nem você disse uma vez por mês é bacana eu ainda confiro mais mas eu tô ganhando segurança mas eu tô ganhando segurança sim já reduzi bastante show e qual que foi tua rentabilidade em 2020 foi 11.5 11.5% 11% isso aí dá 8 anos da poupança tá bom nossa tá excelente pra quem tinha dinheiro investido na poupança né com certeza nossa imagina e num cenário volátil assim e o que tu comentou assim eu não fiquei com medo das ações caindo julho agosto setembro e outubro né isso vem eu acho que isso é o maior ganho do método né a gente nem é tanto assim essa é uma opinião particular né claro que quando a gente investe a gente quer ganhar dinheiro é o nosso objetivo é lucrar investindo não tem outro mas eu acho que aquela dor aquela ansiedade que a gente tem meu Deus como que eu faço será que vai cair se eu invisto só em ações se eu tô investindo meio que por recomendação por dica meio que seguindo aqui e ali e eu não tenho uma estruturação né eu acho que o alívio dessa dor dessa tensão de tá caindo beleza não tem problema que tá caindo eu tô lucrando em outra parte eu acho que esse alívio pelo menos pra mim foi a coisa que mais fez diferença eu saber que assim eu não preciso me preocupar tá caindo 20, 30% beleza zero estresse zero estresse por quê? porque eu tenho as correlações eu tenho a combinação eu tô protegido eu tô focando no rebalanceamento pra eu pegar o que eu tô lucrando e comprar mais aquilo que tá caindo sem medo né porque às vezes a gente ah o que que tá subindo eu quero investir nisso poxa não a ordem tá vendendo já essa daí né só que se tu não tem a clareza do passo a passo tu fica ansioso tu fica preocupado tu fica meu Deus do céu será que eu vou perder dinheiro mas essa tranquilidade que gera pra mim eu não tenho preço assim não tenho que pagar porque eu ficava muito ansioso nossa não tenho ideia eu pensava meu Deus vou perder todo meu dinheiro agora o que que eu faço e aí quando e essa ansiedade é muito louco porque eu lembro quando eu investi só em ações quando subia eu ficava preocupado eu ficava ansioso nervoso porque meu Deus eu compro mais eu vou vendo o que que eu faço será que eu compro mais será que vai subir mais será que eu vendo vou aproveitar o lucro e quando caiu eu ficava nervoso do mesmo jeito porque tava caindo então a gente nunca tem paz enquanto não consegue ter esse que pra mim foi só esse método que resolveu essa questão poxa eu tenho clareza eu tenho os investimentos eu tô exposto eu vou aguardar o tempo ir passando e vou fazer uns rebalanceamentos e vou potencializando no longo prazo eu não perco de nenhum lado se eu tô aliando tudo isso isso pra mim fez muita diferença Karina teve alguma teve alguma coisa que passou na tua cabeça antes de tu entrar no programa que te dizia assim não vai a barba desse cara é feia não sei alguma coisa assim que ventilava na tua cabeça e te dizia assim não entra ou tu já tava decidido como é que foi? na verdade não na verdade tudo me falava assim entra na verdade tudo me falava entra aí eu aí eu conversando com meu esposo eu falei mas não sei se eu faço será que eu vou conseguir e aí ele falava assim mas agora é a hora né ele me deu ele me deu bastante apoio também eu falei assim mas o investimento é alto eu não sei nem conheço ele nunca ouvi falar eu não tenho nenhum amigo ninguém que tinha feito algum curso contigo foi um negócio que apareceu pra mim do nada no Instagram do nada só que assim sabe como a gente procura e pesquisa sobre investimentos aí ele pulsiona e vai aparecendo algo sobre isso aí apareceu lá pra mim aí eu fiz a semana como eu te falei aí depois eu fiquei na dúvida por conta do valor do investimento eu falei assim nossa mas é um investimento alto como eu nunca né só que daí eu falei assim não mas pela semana que eu fiz eu ainda falava pro meu esposo todos os dias nossa mas hoje foi muito bacana nossa mas ele explica muito bem aí eu falei assim eu acredito que o curso vai ser muito bom aí eu só falei pro ele mas vai dar certo no nosso orçamento vamos fazer será que eu faço aí ele falou não faz ele me apoia eu falei então vamos aí eu comecei ele falou mas você tem que se dedicar aí eu falei sim agora eu vou me dedicar eu já comprei agora eu tenho que me dedicar agora eu vou correr atrás então só que aí era o momento que eu tava assim trabalhando em home office então por isso que ele deu também assim aquele ah faz agora que é a hora entende apareceu pra mim o negócio eu fui lá conheci através daqueles dias de curso falei não é a hora então assim eu não fiquei com medo eu só fiquei mesmo pensativa em relação ao valor do investimento e aí como é que foi depois que tu entrou no programa seguindo as aulas aprendeu valeu a pena o investimento agora eu quero saber que eu fiquei nervosa agora com certeza com certeza eu recomendo pra todos é que assim eu também tenho que tomar um pouco de cuidado pela questão do meu trabalho né enfim mas eu eu recomendo pra todos que é muito importante a gente ter o conhecimento aí se alguém me pede não mas como é que você fez aí sim eu passo pra pessoa né falo não vai lá e e conversa com o Vinícius manda faz o curso por lá e ele dá uma pesquisada enfim mas assim nossa muito muito show e com certeza valeu muito a pena só o rendimento que eu tive em uma das ações já já pagou todo o investimento todo o investimento poxa que maravilha muito bom saber agora fiquei mais tranquilo porque tu falou ali o investimento meu Deus e eu pensei só falta falar que não valeu a pena não é porque você sabe quem é contador então a gente conta até os centavos né então tem controle rígido com certeza mas isso é importante isso que leva a gente longe tem que ter combustível pra investir se não tiver combustível não tem como multiplicar zero né então é verdade precisa injetar alguma coisa pra injetar tem que ter um um certo controle ali é Karina vou fazer uma última pergunta é pra galera que vai começar a implementar o método a partir de agora tem alguma dica assim que tu gostaria de deixar algum ponto de atenção não sei algum recado da investidora sempre em alta olha o que eu tenho pra dizer é que façam vale muito a pena não veja o valor do investimento do curso porque isso vai te trazer muito retorno muito acima disso isso é o valor irrisório e assim assista todas as aulas faça como eu fiz porque eu comecei do zero pode ser que que você não inicie do zero mas é importante é importante você ouvir todas assistir todas as videoaulas primeiro diante disso porque a gente nunca sabe tudo como a gente conversou aqui então às vezes você vai falar algo que talvez a gente não teria pensado nisso às vezes a gente acha que sabe mas não sabe então é importante o que eu o meu recado é isso sabe assista todas as aulas e depois você começa a fazer um investimento que vai dar muito certo que legal fico muito feliz de saber disso Karina poxa que conversa legal a gente nunca tinha conversado com voz era só por mensagem ainda tirada de dúvidas e algumas conversas que a gente teve no nosso canal direto prazerzão falar contigo viu muito boa tua energia e obrigado por compartilhar com a gente aí a tua trajetória fico muito feliz por ver que tu saiu do absoluto zero aprendeu tudo seguindo o passo a passo do programa e hoje tem segurança no que tu tá fazendo tem tranquilidade em aplicar o passo a passo que conseguiu nossa tanta coisa vencer a barreira do eu não consigo isso foi lá e fez e conseguiu venceu a barreira do tempo venceu a barreira de que todo mundo falava que day trade ou que funciona e mesmo assim tu foi lá e fez tem resultado e resultado é inegável então eu te agradeço por compartilhar esse o teu tempo agora compartilhar tua história com a gente te expor aqui também e foi muito bom bater esse papo contigo imagina, imagina eu que agradeço muito mesmo a hora que você me mandou a mensagem eu fiquei muito feliz eu falei assim nossa que bacana vou ter a oportunidade de conversar com ele no Instagram eu já tinha visto alguns alunos e às vezes alguém quando você abre ali para perguntas enfim as pessoas chamam acho muito bacana e eu falei assim vai ser um momento bacana eu vou poder passar algo para eles é simples mas foi a minha foi muito bom para mim foi muito gratificante muito obrigado mesmo eu que agradeço é a tua história é a tua história que está só começando se a gente for parar para pensar são seis meses que vai se replicar por mais seis meses mais seis meses mais seis meses e tu tem o conhecimento então é um investimento que tu fez que agora tu tem o conhecimento sabe como agir por anos por décadas e quem sabe a gente vai fazer mais algumas lives vamos acompanhar toda essa trajetória isso aí maravilha um abração Karina tudo é bom e manda um parabéns para o teu marido poucos maridos esposas apoiam isso é muito importante então manda um abraço para ele parabéns que legal casal junto vai muito longe sim sim pode deixar a gente tem que um apoiar o outro com certeza um abração Karina tudo é bom obrigada Vilice Deus abençoe fica com Deus também muito sucesso para você sempre obrigado igualmente tchau tchau tchau